Você gosta do Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza? E da Copa do Mundo? Então eu tenho um jogo ideal para você. Venha conhecer essa nova versão do Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza, Catar 2022, o jogo oficial da Copa do Mundo 2022. Olá fãs de board games, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes ou não em jogos de tabuleiro. Eu sou o Jack Bezerra e estou trazendo aqui para vocês um review do Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza, versão Catar 2022. É o jogo oficial da FIFA, que seguindo o conceito de transparência, eu sempre falo com vocês e eu recebi da Paper Games para poder fazer um review aqui para vocês. Veja aí no card quais são os dados desse jogo. Essa versão aqui do Taco, Gato, ela foi carinosamente chamada de Taco FIFA, para ficar fácil de você identificar. E ela tem cartas especiais, obviamente que tem um a ver com o Mundial, e ele vem com essa bela caixa holográfica. E também é uma edição limitada, a hora que acabar não tem mais. Então se você realmente quiser, corre para comprar sua cópia. Está à venda aí no mercado, tem no link da descrição aqui também se você quiser. E cada cópia, ela é numerada. Ela vem aqui com o selinho da FIFA e com uma numeração específica. Então a sua cópia é extremamente única. E se você, a hora que acabar essa tiragem, não haverá novas tiragens. Ela é realmente uma edição especial da cópia. Então sem mais delongas, vamos rolar os dados e ver como é que se joga o Taco FIFA. Então é isso, fãs de Body Games, vamos falar aqui do Taco Gato, Cabra, Queijo, Pizza, versão da FIFA, da Copa do Mundo, né? É, a Copa do Mundo se iniciando aí. E a Paper Games trouxe essa novidade aí, o jogo oficial da Copa do Mundo. Se vocês olharem aqui na caixa, tem o selinho aqui da FIFA, o holográfico com uma numeração. Ou seja, a sua cópia, ela é única. E ela é uma tiragem limitada. Se acabar, acabou. Ninguém mais tem esse jogo. Eu vou explicar novamente as regras do Taco Gato, mas é um jogo que já tem review aqui. Inclusive, o link tá aí na tela. E também tem um review do irmão do Taco Gato, que é o Taco Chapéu Bolo Presente Pizza. Também é um jogo com a mesma dinâmica. Então ele chama Taco Gato Queijo Pizza porque ele tem essas cinco cartas no jogo. Taco Gato, Cabra, Queijo e Pizza. E a dinâmica é que cada um dos jogadores vai ter uma quantidade de cartas. As cartas, elas ficam todas numa pilha. Cada um tem uma pilha de cartas, dependendo da quantidade de jogadores. Muda a quantidade de cartas que cada jogador vai ter. De dois a cinco jogadores, são doze cartas pra cada um. Com seis jogadores, são dez cartas. Sete jogadores, nove cartas. E oito jogadores, oito cartas pra cada um. Então cada um vai ter uma determinada quantidade de cartas. E a dinâmica é aquelas que vocês já devem conhecer. Cada jogador vai virar uma carta, sempre para frente. Nunca para si mesmo pra você não ver a carta. E vai falar Taco. No início do jogo, a primeira palavra é Taco. Se for o Taco, todos os jogadores devem bater. Como não é o Taco, isso não acontece. Segunda carta aqui, ele vai falar Gato, que é a segunda palavra. E a carta do Queijo, não se deve bater. Depois a próxima carta é Cabra. Que foi falado, como é Cabra, todos devem bater. O último, a bater, vai pegar todas as cartas. Colocar embaixo das suas cartas. E assim o jogo funciona. Ele recomeça falando Taco. E cada jogador vai tendo que bater conforme haver a coincidência entre a palavra dita e a carta jogada. Ocorre que três cartas são especiais. Tem uma carta especial, já vou falar dela. Três cartas que vêm nesse jogo são especiais e têm que ser batidas sempre. Então sempre as palavras a serem faladas são Taco, Gato, Cabra, Queijo e Pizza. Porém, se sair uma dessas cartas aqui, o jogador tem que obrigatoriamente bater. Se sair a carta do gol, todo mundo tem que bater. Só que antes tem que ser feito um gesto. Então, no jogo original é o Gorila, a Marmota e o Narval. Nesse jogo são outras cartas, como é o jogo da FIFA. Se sair a carta do gol, todos os jogadores devem levantar as duas mãos. Só assim como eu mostro o ícone que está aparecendo aí, que foi retirado diretamente do manual. O jogador tem que levantar as duas mãos, como se estivesse comemorando um gol, e depois bater na carta. Novamente, o último a bater vai pegar todas as cartas. A segunda carta é a carta do apito. Então, se sair a carta do apito, o jogador tem que levar a mão, a boca, como se estivesse com o apito, como se estivesse apitando. E depois bater nas cartas. Novamente, o último a bater vai coletar todas as cartas que estão na mesa. E por fim, a carta do cartão amarelo. Então, o jogador vai fazer um gesto, levantando o braço, como se estivesse segurando um cartão amarelo. Como se estivesse dando um cartão amarelo para o jogador. E depois vai bater na carta. Essas três cartas acompanham o jogo. Existe uma quarta carta especial que não acompanha o jogo. São aquelas cartas promo, que vêm nos demais jogos da Paper Games. Então, se você comprar um outro jogo da Paper Games, você vai receber algumas cartas promocionais de outros jogos. E pode ser que você encontre a carta da taça. Se você encontrar a carta da taça, você pode incluir no seu jogo. A Paper Games enviou para mim um kit com umas cinco cartas. Mas essas cartas não são vendidas, elas são cartas promocionais. Você vai encontrá-las em outros jogos da Paper Games. E quando sair a carta da taça, o gesto é você levantar as duas mãos sobre a cabeça, como se você estivesse segurando a taça da Copa do Mundo. E depois bater na mesa. O jogo finaliza quando um dos jogadores acabar com todas as suas cartas e bater pela última vez e não ser o último a bater. E se ele for o último, ele vai pegar todas as cartas novamente e volta para o jogo. Quando um jogador conseguir jogar todas as cartas e bater antes que os demais jogadores, pelo menos que o último jogador, ele vence a partida. Essa então foi a rolagem de dados do Taco FIFA. Veja aí no card o que eu achei desse jogo. Ele é basicamente o mesmo jogo do anterior, do Taco Gato. Mas com toda uma temática de futebol muito interessante para o momento atual, muito propício. Então imagina que você está reunido ali com o pessoal para o jogo do Brasil e você quer chamar o pessoal para o hobby, quer trazer o pessoal para o nosso hobby de board games. Logo depois do jogo, você fala pessoal, vamos jogar um joguinho aqui interessante e você coloca o Taco FIFA na mesa. Com certeza ele vai ser sucesso nas mesas e você vai trazer mais adeptos para o nosso hobby. E se você gostou do jogo, como eu já falei, é uma edição limitada. Então compre nos links que estão na descrição desse vídeo. Caso você faça a compra através desses links, você está ajudando o canal a se manter sem gastar um real a mais por isso. E depois de comprar o jogo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, esses aí que vão assistir o jogo do Brasil com você. E assim você não vai precisar explicar as regras para eles quando vocês forem jogar. E se ainda assim ficou alguma dúvida em relação às regras que eu expliquei, é só deixar aí nos comentários que eu tiro a dúvida para vocês. E se você gosta do canal, considere apoiá-lo no Catarse. Há planos de 5, 10 e 15 reais mensais que geram recompensas, que vão desde a participação no grupo de WhatsApp comigo até o sorteio mensal de jogos. O link para fazer o apoio está na descrição desse vídeo. E caso você não possa, não há problema algum, você sempre me apoia curtindo, compartilhando, comentando nos vídeos. O fato é que o Dados do Tabuleiro é e sempre será gratuito. Então é isso, fã de Board Games. Até o próximo Dados do Tabuleiro. Dados do Tabuleiro.